O cheiro é muito bom, tem muito cheiro de maçã verde. Acho que... Mãe, a cabeça dela saiu! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra fazer um... Os Baaaaa! Então, agora, nesses tempos agora, estão fazendo muitos vídeos com essa... Cosma aqui. E é muito legal. Então, esse daqui é um que parece uma slime, que é mais líquida, assim. E também tem uma que ela... Não sei descrever muito, ela... Mas ela... E ela tem uma textura diferente. Mas a gente decidiu comprar essa daqui, porque a gente acha que ia ficar mais legal pro desafio que a gente ia fazer. Mas também tem um outro desafio aí que tá rolando, que é o... Jelly Bear. Jelly Bear Challenge. Mas é isso. Então, vamos abrir. A gente vai primeiro fazer com um... E dentro dessa caixinha vem o quê, Valentina? Vem com dois saquinhos de... Com dois saquinhos de... É, de powder, que é um pozinho. É pó. E também uma moda de instruções que tá ali com a mamãe. Primeiro, gente, quatro centímetros de água morna. A gente abriu aqui os saquinhos e a gente vai fazer assim. Primeiro vai... A Valentina vai colocar um saquinho no dela, vou colocar um no meu. E depois a gente coloca da outra caixinha. Então vamos lá. Ah, um detalhe. Tem que ir colocando de pouquinho e já ir misturando. Certo? Ah, um. Colocar gentilmente, tá? Bem devagar. Não pode jogar tudo de uma vez em um lugar só. E o cheiro é muito bom. Todo saquinho que a gente abre faz um cheiro bem maior. Parece um gelatino. Pode ir misturando bem. O cheiro é muito bom. Tem muito cheiro de maçã verde. Escrevam aí nos comentários pra gente poder saber. Vocês querem que a gente junte as duas slimes, as duas jelly webs? Vai falando, Sofia. Eu tô colocando aqui e mexendo. É, porque o meu vai mais... Mas a consistência tá muito boa já. Imagina a minha, porque eu tô quase acabando já. Olha isso. Não vai mais? Sofia, Sofia, olha isso. Sofia. Olha. Tchau. 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 A gente toca por uns 10 minutos, eu acho. Vou mexer nela. E é muito legal. Acho que eu vou escrever. Quem já viu a música nova do BFF Girls, que é a Bia, a Laura e a Gil. E aquela música Meu Crush é muito boa. Se vocês não assistiram ainda, vão lá e assistam. Então pesquisem aí. Dê, escreve Meu Crush, que já vai aparecer. Agora a mãe tá lá dentro. Porque ela tá tirando a roupa e os acessórios, essas coisas, de duas LOLs. Uma Little Sister e uma grande, pra cada uma de nós duas. E ela vai colocar aqui tudo. Vai ser um acessório da cabeça. A madeira. Uma madeira. O sapato. A roupa. Little Sister. A Little Sister. E a Little Sister vai ter um... Bolsa. A bolsinha. Vocês vão ver. Aí vai jogar tudo aqui dentro. E, assim, não tem... Não importa muito se a gente consegue ver ou não. Mas a gente vai ter que pegar todos os objetos. E vestir. O Ruben existe. Porque a nossa mão tá... Nossa mão tá toda gosmenta, grudenta. E aí? Posso já... Esconder. E aí? Já. Ai, já achei a minha. Nossa, tô aqui todo degosmento. Ai, meu Deus. Onde eu ponho a minha? Imagina. Ai, meu Deus. Você já vai... Se eu fosse com vocês, eu já ia pegando e já colocando as coisas. Eu sei, porque eu não peguei ainda. Não! A garrafinha tem que ficar na mão dela, viu? Por último, coloquem a garrafinha na mão. Só da gente por último. Você viu? Mãe, a cabeça não vai sair, não. Não, não, vai cair, vai cair. Ai, vai cair, vai cair. Tá devagar. Ah, mãe. Eu já vou fazer uma coisa. Nossa, eu já coloquei. A Sofia já colocou, ah, o negócio da cabeça, hein? Eu sei, eu tô tentando. Tô tentando pousar rato, mais difícil. Ai, a minha louca. Tia, você vai ter que ficar mais pra cá. Não, eu não vou colocar o sapato agora, não. Tá louca. Tchau. Consegui! Consegui! Ai, faltou. Garrafa na mão. Tem a Liu também. Já peguei a Liu. Já vou tudo. Consegui! 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 Mãe! Consegui! Ó! Deixa eu ver. Para! Não vale isso. Deixa eu ver. Cadê a Liu? Junto. Deixa eu ver. Dentro. Aê! Então, a Sofia foi a vencedora. Valentina, segundo lugar. Vamos aqui. Certinho, ó. Para vocês verem. O sapato também está aqui. A minha gosta muito de slime. Tem até slime dentro da coisinha dela. A minha. Não foi difícil. E agora a gente quer que vocês deixem sugestões. mais de vídeos aqui nos comentários. Para a gente fazer com essa slime. Com esse ooze bath. Terminei. Aê! Então agora vamos para alguns beijinhos. É o meio que eu falo um do Rio. A gente vai fazer uns beijinhos. Por causa da nossa mãe. É verdade. Um beijo para a Gabi, que está com a conta Herberto Guimarães. Um beijo, Gabi. Gabriela Santos. Um beijo, Gabriela Santos. Ana Luíza. Um beijo, Ana Luíza. Lara Souza. Um beijo, Lara. Luíza e suas brincadeiras. Um beijo, Luíza. Lívia Gali Medeiros. Um beijo, Lívia. Primas Gamers. Um beijo, Primas Gamers. Polar. Um beijo, Polar. Alice Rocha. Um beijo, Alice. Nanda e Diversão. Um beijo, Nanda. Valentina Nogozec. Um beijo, Valentina. Você achará da Valentina aqui. É. Unicórnio by Letícia. Um beijo, Unicórnio by Letícia. Diário da Evelyn Maria na área Kids. Um beijo, Evelyn. Mundo da Laurinha Miller. Um beijo, Laurinha. Beijo para Maria Luíza, que está com a conta Paula Ávila. Um beijo. Maria Paula e Vitor, primos de vocês. Um beijo, Maria e Vitor. E o último beijo para Emily e Vitória. Um beijo, Emily e Vitória. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão slime. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!